Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rivas, estamos aqui de volta no canal com mais um vídeo da nossa série de Skyrim. Então, bora continuar aqui. No vídeo de hoje, eu quero fazer mais um daqueles vídeos mostrando o conteúdo da edição de aniversário, beleza? A gente recebeu, bem lá no início da série, uma cartinha, né? De um... uma carta anônima, daqueles mensageiros, né? Que vez ou outra aparece pra gente aqui ao longo do game. Ele entregou pra gente uma carta falando que recebeu o que era pra alguém, pra gente investigar um local de ritual, beleza? Onde os mortos estariam sendo ressuscitados. Então, eu já marquei aqui a missão. Ela é próxima ali do povoado de Riverwood, certo? Estou aqui na minha belíssima fazenda. Opa, sem querer eu abri aqui a minha Steam. Eu acho que eu não preciso ficar pegando esses negócios, não. Eu acho que o pessoal aqui pega pra mim. Deixa eu só conferir uma coisinha aqui... Tá, tá marcado aqui o local do ritual. Nossa, é bem longe de Riverwood, é próximo de Helgen. Certo. Eu só queria conversar com a Lídia antes de eu ir. Vai que ela tem dinheirinho pra me dar. Pra quem não viu o episódio anterior, é muito importante que você assista, tá? A gente montou essa fazenda aqui. Tem esses dois malucos aqui que estão trabalhando pra gente. E cadê a Lídia, mano? Compramos aqui uns bichinhos, né? Umas cabrinhas. Montamos bastante coisa aqui na fazenda. Caraca, mano. Cadê a Lídia, velho? Deixa eu achar ela aqui primeiro, porque... Ela certamente tem uma grana aqui pra me dar. Aqui embaixo ela não tá. É. Aqui também não. Esse vídeo aqui vai ser curtinho, tá, pessoal? Eu vou abordar somente esse tema, né? Opa. Ah, tá. É a lavradora também. Eles só não estão numa rotina legal, né? Eles ficam em cima de pedra. Eles não andam... Sabe, eles ficam meio... Nem lá, nem cá. Opa. Coletei aqui uma grana bem melhor agora. Inclusive... Eu vou estar com mil. Isso aí. Deixa eu comprar o cavalo. Ficou faltando de comprar o cavalo. Ah, bom. Tem uma que eu tenho que olhar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Certo. Tá. Eu vou ficar com dois cavalos agora. É isso. Ok. Eu vou continuar com... Com a Exir mesmo. Combina mais. Deixa esse outro aí. Vai ficar de enfeite. Bora dar um fast. Fast travel aqui pra Helgen. E bora lá investigar. Bom. Perdão. Tô com uma tossezinha chata ainda. Estou me recuperando. Tá. É pra cima aqui. Se bora. É... Quem puder avaliar, tá bom? Eu... Tem muita gente que perguntou se eu tava utilizando algum mod gráfico. E... Não. Eu não estou utilizando o mod gráfico. Cara, quem é isso que é esse pessoal aqui? Eu não tô usando o mod gráfico. Eu tô fazendo correção de cor na hora de editar os vídeos. Só que eu tava fazendo uma edição um pouco... Um pouco bruta demais. Se é que eu posso dizer dessa forma. Cara, eu não sei se é melhor ir por cima ou ir por baixo. Vou tentar por cima primeiro. É... E como eu tava mexendo muito na paleta de saturação do jogo... Do jogo não, né? Do vídeo na hora de editar. Eu achei melhor não fazer essa edição na saturação. Tá bom? Mas aí, comenta aí. Compara os... Os primeiros vídeos. Olha só. Cemitério aqui de... Dragão. Comenta aí. Assiste, né? Primeiro... Os primeiros vídeos. Pra você ver um... Um grau de comparação com os primeiros vídeos. Com esse aqui. E aí você me diz... Que é que vocês preferem, beleza? Se eu continuo fazendo aquelas alterações anteriores, né? Ou se eu deixo do jeito que tá mesmo. Cara, eu tô fazendo aquele caminho nas coxas aqui mesmo, né? Não era pra eu tá fazendo o caminho desse jeito. Ok. O zumbi já me viu. Eu queria ter chegado aqui... No stealth, mas eu tô achando que não vai dar. E caraca, mano. Tinha um mago aqui na porta dessa caverna aqui. Tá. Voltei pro stealth. Deixa eu dar um save aqui. Hum... Começou a me ver. Nossa. Nossa. Carne morta. Cara, esses são zumbis. E são zumbis mesmo. Tipo assim... Por mais que pareça comum no universo aqui de The Elder Scrolls, né? Esse tipo de criatura. Zumbi a gente não tinha visto ainda. Eu tenho algum shout de fogo? Acho que não, né? Temos o hálito de gelo. Deixa eu desbloquear ele aqui. E o Axe não morre, né? Hum, sem querer eu peguei a arma dele Nós vamos fazer algo bem nojento, né? Daqui a pouco, que é comer carne de zumbi Ih, rapaz, já fiquei pesado Vou jogar no chão isso aqui A daga de ferro E esse machado aqui Mago aprendiz Tomo de feitiço de conjurar zumbi Temos aqui uns ingredientes Outro tomo de invocar zumbi, né? Outro livro Diário de necromante Vou pegar ele H-ork Ah, vou levar não Livros Um aprendiz meu descobriu recentemente um antigo tomo em uma caverna esquecida durante uma expedição Este livro não se parece com nada que eu tenha visto há muito tempo Acredito que seja algum tipo de feitiço de conjuração, mas não posso ter certeza Vou precisar de algum tempo para decifrar isso Pode ser muito valioso para nós Dia 18 Passei as últimas semanas trabalhando incansavelmente para decifrar este antigo livro É exatamente como eu suspeitava Na verdade, é um feitiço de conjuração No entanto, a criatura convocada é especialmente cruel Um zumbi de uma potência incrível Pútrida Que parece estar muito mais ativo Muito mais ativo tarde da noite Não vou parar agora Eu pretendo criar uma versão ainda mais poderosa desse feitiço Com Molagbao Como minha testemunha Molagbao, para quem é velho de Skyrim Já está ligado quem é, né? Logo terei uma Horda de zumbis sobre o meu comando Nada poderia ter me Preparado para o poder Que estou prestes a exercer Todo o meu treinamento foi para este momento Em breve, meus aprendizes e eu realizaremos um ritual como não se via há séculos E traremos um exército morto-vivo Poderoso e disposto a cumprir minhas ordens Seu poder irá irradiar em Skyrim Trazendo ondas de mortos-vivos da escuridão A hora está próxima É, já não está mais tão próxima Mágica Tem que ler o livro primeiro, né, Rivas? D, K, D, K, D Inclusive, temos aqui fúria Conjura zumbi Chamas Ok E só Mágica Conjuração Conjura zumbi Tanto sacanagem Falta Nos falta mana, guys Não, pô Custa de 90 e... 94 A gente gasta toda a nossa mana Olha isso Bicho é feio, né, mano Caralho, véi Pô, não fica o corpinho dele, não, né É, tipo, é magia, né É, não é... Uma materialização fiel Digamos assim Vamos procurar Procurar Eu ia falar de gente procurar zumbi pra... Zumbi, não Procurar Bandido pra gente Pra gente Enfrentar e Testar o O potencial do zumbi Aqui, mas tem essa caverninha aqui Dando sopa Vamos entrar aqui Eu só comer os ingredientes aqui pra... O que que isso aqui dá? Danifica a saúde Nossa, eu comi o coração de Daedra, cara Não era pra eu ter feito isso, não Puts Tô guardando esse coração de Daedra Pro futuro, velho Nossa, tomei um milhão de... Vamos Entrar aqui A daguinha numa mão Conjuração na outra Não sei nem o que tem nessa caverna aqui, tá, guys? Eu não me lembro de entrar nessa caverna Nunca Em toda a minha vida Jogando Skyrim Vai lá, zumbi Nossa Tá vendo? Por que que eu não gosto de... Conjuração? Esse bicho me trava, ó Ele não me deixa andar Conjuração no Skyrim Pra mim, acho que só serve No mundo aberto, cara Dentro de... De dungeon Olha só que bosta Caraca, mano Tem um selo aqui, velho Na... Na porta Dois Caraca Cadê o zumbi? Tá aqui Olha, o cara tava na mira E parece que ele meio que teletransportou Que quilo mexendo ali, velho Tem um negócio esquisito ali Que lindo Que lindo Que o Cam Lindíssima Tá, o zumbi já foi pro caralho Daqui a pouco a gente conjura outro Mano, o que que esses caras tá fazendo aqui, velho? O mago mercenário Eu nunca vi esse nome Nossa, velho, era uma bandeira Tava balançando ali Raposinha Raposinha Tinha alguma coisa Tinha algum fantoche Ou zumbis Sei lá o que for Ali dentro Nossa, cara Eu disse que no Skyrim não tinha zumbi Não No Skyrim tem zumbi Só que é um zumbi meio fantoche Tá ligado? O cara morre E você busca ele E você conjura ele de volta Tipo um fantoche E essa conjuração de zumbi aqui Ela lembra mais o zumbi tradicional Que a gente tá familiarizado Caraca, velho Ele meteu um Matrix Só esquivou Lembrando que tem uma portinha lá embaixo Pra gente verificar também Não esqueci não Caverna bem iluminada Caverna bem iluminada Não temos Não temos Mas temos um puta De um veneno aqui Mas eu vou usar o veneno mais fraquinho Deixa eu salvar Não quero correr o risco de errar Bashnag O nome do cara Caralho Tá com chifre essa porra Que merda é essa? É um orque Ou é um Um drema Caralho Quase que ele me mata É um orque, né? É um orque Bashnag A arte Da magia de guerra Eu nunca vi esse livro aqui também Olha só Melhoreia de armas e armaduras São 17% Mais eficiente Canjado De cura E essa armadura Nórdica antiga aqui Não vou levar não Legal Inclusive Eu já vou aproveitar Pra tirar o encantamento Disso aqui Nossa Tô andando com essa armadura Velho Vender esse negócio Upamos Feitiço de restauração Custa Menos 15 Nossa Adaga de ferro Ardente Vou ter que ficar Com essa adaga aqui E aposentar a outra Essa adaguinha aqui Tá muito forte Cara Não vou nem quebrar ela agora Vai ficar mais pra frente Depois Cara E aí Qual o objetivo Dessa treta toda aqui É só isso Entrar e Matar geral Oh oh Cadê aqui Morreu Morreu Deixa eu trocar aqui Tiro o favorito aqui Coloco o favorito Na adaga Ardente Pronto Vamos usar esse canivetinho Aqui agora É ardente mesmo Aranha Nossa Eu não preciso me desfazer Dessa adaga Pelo menos Não agora Cara Ela tomou algum efeito Algum debuff Do zumbi Cara Que debuff Será esse Que tipo de debuff Que o O zumbi Aplica no No alvo Que curioso Agora Mais aranhas Opa E caralho Olha o cara Aqui Deixa eu salvar Esse troço Será que ela vai Ela vai me atacar Óbvio Obrigado por me dar até aqui A multidão de Bashnag Estava me perseguindo E me deixaram Para morrer aqui Ninguém dura Muito tempo Com essas aranhas Ah Sabe como é que é Né Rivas Coração mole O que? Peraí Assembleia O que quer dizer Você é um necromante? Eu sou E eu não quero O que quer dizer O que quer dizer Eu não estou Podendo julgar Ninguém Eu também estou Conjurando Os zumbizinhos Aí agora Estou muito weca Agora Entre os Spiders E o coven Eu seria morto Antes de escapar Da cave Estas não são Dainty College Magos Bashnag Tem a habilidade De um magister E a mente De um A gente não Leu Não leu O livro A gente não Leu o livro Será que ela vai Achar ruim? Caraca Mano Se a gente Tivesse pegado Aquela entradinha Por baixo Talvez a gente Chegaria aqui É Resgatar Ela primeiro Pra depois Voltar matando A galera Entendeu? Ok Ok Interessante Calma Tô só Tô catando Uns eggs Aqui Oh Caceta Puta Que Pariu Caraca Rapaz Olha o tamanho Da bicha Caraca Caraca Puta Que Varia O bicho É muito Fuerte Tá Eu já tinha Não tinha Pego Isso aqui Nem Isso aqui Beleza Vamos Vamos Alguém Tô Aranha Aqui Mano Nossa Calma aí Ela ia Ela ia Me acertar Ela com Certeza É imune Ao próprio Veneno Tá Aí Ó A gente Upa Agora Vamos Pegar Saúde Caraca Ela é Muito Forte Essa Aranha Eu vou Ter que Usar Alguma Maracutaia Com ela Aqui Pronto Todos os Bebezinhos Já foram Olha o veneno Dela Mano Socorro Que isso Mano Tamanho Desse Bicho Essa Daqui É Diferente Essa Daqui Parece Que é Meia Azul Caraca Olha o Veneno Veneno Disso Velho Mano Morreu Eu ia Atacar Um raio Nela Mas Caraca Velho Vamos Olhar O restante Do caminho Aqui Ah O que eu falei Isso mesmo A gente poderia ter vindo por aqui De início E vindo aqui resgatar a menina Cara Gostei dessa dungeon Muito massa E ó Verdade com os senhores Tá Eu nunca entrei nessa dungeon Eu devo ter Ó Skyrim piratão Que eu tinha no meu notebook velho Umas mil horas Fácil Skyrim clássico Quando eu comprei ele na Steam Mil horas Fácil E ó Nunca entrei nessa caverna A saída tá limpa Eu vou seguir ela Selvini Netri Ó Daqui Sei lá Daqui 4 horas De Skyrim Não vou lembrar desse nome mais Só pra saber Se a gente Reencontra com ela Em algum outro momento Entendeu Ela é uma vampira Não é velho Ah não Ela não é vampira não O olho dela é assim Porque ela é Dark Elf Queria ver seu inventário Mas não dá Poxa Ia ser mó massa Se ela se oferecesse Pra ser Companion Alguma coisa assim Ia ser muito da hora Aí Caraca Ela só Ela só sumiu Porra Skyrim Queria ver Pra onde ela foi Por que que tá Marcando isso aqui ainda Ajude Ela a sair Foi? Ela não saiu não? Não Aí Ela saiu Ah tá Porra jogo Ela resolveu empacar Ali no último minuto E não mudou nada Ela sumiu Do mesmo jeito Que coisa não Mas tá aí Não sei se tivéssemos Matado ela Sei lá Daria alguma outra Algum outro desfecho Realmente Não sei Bom guys Acho que Poder me encerrar Dar um pulinho aqui Na fazenda Ver como é que estão As coisas aqui A Lidia aqui Tá Ela não tem Ela não tem lucro Pra gente ainda Abelha Eu sei que eu tô Marcando um pouquinho De bobeira Eu tenho que ficar Coletando esses negócios Aqui Que isso É uma vida Pra dar respawn Olha o lapiário Ih Fiquei pesadão Fiquei pesadão Mas não tem problema não Ei Lidia Cuidado aí Você tá pegando Do lado quente Do negócio Vai carbonizar o braço Filha Olha isso Tá segurando Negócio Do lado quentão Que isso Vamos guardar Os itens Aqui na Na casa Aí Vou vender Uns itens Que eu tô Guardando aqui Ai que maravilha Ah a gente pode Subir de nível Eu tinha subido Mas aí eu Voltei Morri né Voltei o save Aí também de volta Podemos Upar isso aqui Podemos Postura de campeão Não Aqui Também Não tá liberado Ainda Arquearia Não Furtividade Se tiver como Eu quero upar Você é 25% Mais difícil De ser detectado Quanto furtivo Ataques furtivos Com armas De uma mão Agora causam Seis vezes Mais dano O barulho Da armadura É reduzido Em 50% Cara Isso aqui É pra armadura Pesada também Eu vou pegar Em jogo Isso não me trola Não Espero que o jogo Não esteja De troll Comigo Ó Tudo O jogo Me deu entender Isso aqui Ah cara Não dá pra pôr livro Aqui não Achei que tinha como Em teoria Tudo que a fazenda Rende Eles estão guardando Aqui ó Então eu vou vir aqui Em ingredientes E vou Guardar Tudo Fumando aqui O O R Pra guardar Aí Vou ler esse livro aqui Livros Arte Da magia E da guerra Hum Aumentou A destruição Boa Eu vou fazer Uma coleção De livros E Eu vou fazer Vídeos De Skyrim Somente Lendo livros Tá Isso vai ficar Um pouquinho Pro futuro Mas Ó Temos Temos Essa Bolsinha Aqui Pra guardar Os itens E essa Bolsa Aqui No chão Então necessariamente Precisa ficar Aqui Tá Por enquanto Por enquanto A gente deixa Desse jeito Cara Não tem Um armário Pra colocar Livro Né Não sei Se esse Esse armário Aqui dá pra guardar Tem baú Aqui Certo Aqui tem como Aqui tem como Aqui não O chão bugado Desbugou Suporte de arma Aqui Províncias de Skyrim Deixa eu pegar 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 Também Cidade De pedra A rainha Loba Biografia De Berenzia Certo Deixa eu só Conferir que eu li Todos esses livros Aqui Eu removi Tá O mod Que deixa o livro Marcado Quando você não Quando você não Leu ele Porque Eu acho que aquele mod Tava bugando O meu Skyrim Tá Eu tava lendo livros Que eu não tinha lido E Tava ficando como se Eu já tivesse lido Aí por exemplo O livro de habilidade De skill Ele não tava Ah A gente não tinha lido Isso aqui não Hendrahem Hendrahem é outra casa Muito massa Por sinal Mas Por enquanto Acho que eu passo Eu acho que é a melhor Casa do jogo Atualmente Viu Hendrahem Mapa do tesouro Cara Eu peguei esse tesouro Velho Espero que sim Tá Esses dois livrinhos Aqui Vender Vamos colocar agora Os livros Aqui É diário Diário Não vou guardar Não Esses dois aqui Vamos vender E aí vai começando A nossa Coleção O restante Livro Quer dizer Diário E carta A gente Cara Esse desafio Do guerreiro Acho que é o próximo vídeo Matar esse negócio Aqui Só pegar de volta Aqui Esses dois livros E vender Lá pro Farengar Aí a gente Encerra Na verdade Eu tô carregando Um monte de Tralha Desnecessária Velho Para de me perguntar Se eu tô doente Maluco Eu hein Ó Pode guardar Ametista Barra de ferro Barra de ouro Couro Dobradiça Esmeralda Ó Um monte de negócio Da hora Aqui Lenha Localização Dos cavalos Isso aqui Fica com a gente Por enquanto Palha Pedra Extraída Pedra Da alma Ó Fica aqui Com a gente Por enquanto Tigela De madeira Hum Tá Guarda aí Tocha A gente fica Com uma Pergaminho Poções Vestuário A gente tá com Algumas coisinhas Aqui que a gente Pode muito bem Vender né Vamos dar um Fast Travel Aqui pra Dragon's Reach E eu tô começando A ficar um pouquinho Ansioso Pra gente conseguir Logo Cara Regeneração De mágica Reduzida Caraca Deixa eu fazer Uma prece Aqui A Talos Aê Ó Melhorou Tempo 20% Pedra Do guerreiro Resistência A gelo Beleza Todos os Efeitos Passivos Positivos Cara Isso aí Foi algum Algum Bicho Que me Mordeu Sei lá Nossa A tradução Aqui tá Com Crina Cinza Eu prefiro O nome Puro Em inglês O Grey Mane Na verdade Eu não quero Comprar Nada Eu quero Só vender Nossa Anel de Prato Com Ametista Cajado Da cura Pode vender Armadilha Armadilha Da alma Barreira Constante Calma Chama Clarividência Clarão Elemental Uma explosão Elemental De 15 pontos De dano De fogo E 15 Danos De ponto De choque E metade De dano Ao vigor Cara Clarão Isso aqui é magia nova Que veio na edição De aniversário Cara Quanto de custo De mana Isso aqui Isso aqui gasta Velho Vou comprar Esse negócio Atronate De fogo Atronate De fogo É legal Conjurar Zumbi Imundo Cura Estacas De gelo Estrangulamento Absorve 16 pontos Saúde Por segundo Alvo Por 3 Segundos Caraca Interessante Isso aqui A isca Fúria Garra Sufocante Pô Legal Isso aqui Órbe De luz Pele de pedra Pele de árvore Proteção Raio Elemental Reanimar Cadáver Rona De gelo Silêncio Rona De gelo Rona De relâmpago Vou comprar Rona De relâmpago E deixa eu ver Se eu tenho Já o silêncio Eu acho Que eu tenho Silêncio Não é alteração Não Não temos Próximo vídeo Tentar lembrar De usar Essas magias Aqui Pra gente Dar um Um Tchan Na gameplay Tempestade De fogo Não Fica aqui Tá Então Conjura Zumbi Pode vender Pode vender E chamas Pode vender Essas pedrinhas Da alma Cara Pode vender Também Ok Vamos Só mostrar Pra vocês Essas magias Aqui Pra gente Encerrar Aproveitar Que eu já Comprei Eu também Quero ver Como é Que funciona Aquela Explosão De fogo Se é Que eu vou Ter mana Pra isso O silêncio Eu sei Que vai Ser bem Útil Porque Alteração Ilusão Abafar Eca Cê Tem 127 De mana É Gás Deu Ruim Deixa eu ver Se eu tenho Poção De aumentar A quantidade De mana Tem Ainda Não vai Dar É 127 Caceta Destruição Clarão Elemental Clarão Elemental É pouco Ah É uma Magia É uma Magia De fogo Com raio É fogo Com raio Falar a verdade Eu achei até Meia boca Tá Runa De relâmpago Nossa Runa De relâmpago É o que 281 De custo Ai Meus amigos Pessoal Então é isso Eu vou encerrar O vídeo Por aqui Como sempre No final do vídeo Eu gosto De Comunicar Os senhores Que leem A descrição Do vídeo Tem muita Informação Caso você Queira E possa Tá bom Pessoal Caso você Possa E queira Fazer um donate Para o canal Ajudar o canal Tá bom Todas as verbas Adquiridas Aqui São Para retornar Eita O raio Bonitão É de retorno Para o canal Beleza É para bancar Joguinho Mas na verdade Toda grana Que eu estou Juntando De donate É para ajudar A pagar O Vegas Pro 20 Que eu comprei Beleza Então se você Puder Faz aquele Donate Brabo Um realzinho Já está ajudando E muito Beleza Ou se não Puder Se torne Membro Membro Do canal Tá baratinho Eu acho Que eu nunca Vou Não vou Falar nunca Porque nunca É foda Mas Muito provavelmente Eu não vou mexer No valor dele Vai continuar Esse mesmo valor Entendeu Não tem muito Benefício Espero algum dia Trazer algum benefício Diferente Para vocês Recompensar A todos Certo Mas Caso você não Possa fazer o donate Nem se tornar membro Deixa aquele like Que já ajuda E muito E como Eu gosto Sempre de dizer Cara Se inscreve aí Ajuda o canal A crescer Você não vai ser Só mais um inscrito Que se inscreveu E vai ficar aí A ver navios O que você comenta Eu respondo Se você adiciona Lá no discord A gente troca ideia Se você manda mensagem No instagram A gente troca ideia Então assim Se você quiser Cara É só mandar mensagem A gente troca ideia Bate um papo Eu sempre estou interagindo Com os inscritos Principalmente Lá no discord do canal Que está aí Na descrição Do vídeo Beleza Então você não vai ser Só mais um inscrito aqui Certinho Então é isso Caiu de paraquedas aqui Não é inscrito ainda Confere aí A sua inscrição Beleza Forte abraço A todos vocês Fiquem com Deus Valeu Falou E até mais Tchau 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 Tchau, tchau.